Olá, é um momento bastante emocionante para mim estar aqui e poder falar e dar o meu depoimento para o aniversário dos 60 anos da Aliança Francesa. Eu me chamo Guillaume, Guillaume Perche, sou atualmente coordenador pedagógico da Aliança e eu trabalho aqui na Aliança há 15 anos. Eu comecei a trabalhar aqui na Aliança em agosto de 2008, eu entrei como professor, eu trabalhei 7 anos como professor, membro do corpo docente da Aliança e desde agosto de 2015 eu trabalho como coordenador pedagógico, então fazendo 8 anos agora de aniversário de trabalho na coordenação. A Aliança era bem diferente, né, porque a história vai trazendo mudanças. E eu lembro muito do primeiro dia que eu cheguei aqui para trabalhar, na época eu encontrei a então coordenadora pedagógica, na época, que era a Maria Teresa. E a Teresa para mim foi muito inspiradora, né, pela força de carácter que ela tinha. E pela confiança que ela me deu, porque na verdade ela simplesmente me falou, olha, você vai ter uma turma desse nível, tal sala, vai ser assim, vai, me empurrando pelas costas. E eu cheguei de paraquedas na sala de aula, me tendo preparado um pouquinho, né, antes, obviamente. E é daí que começou a aventura. Eu não pensava que duraria até hoje, mas essa aventura começou então dando aula para uma turma de iniciante com o método da época, que era o método For Home. E isso é importante falar, porque a nossa história aqui é rodeada por esses elementos, né, de métodos, de pessoas, de pessoas que fazem parte da hierarquia, dos colegas, dos professores. Então, nos primeiros passos na sala de aula, realmente foi, eu lembro, muito inspirador, porque eu nunca tinha dado aula antes. E, realmente, aqui comecei a me sentir professor, pensando, gente, eu sou professor mesmo. Eu já tinha me preparado, né, porque eu já vinha estudando ensino de línguas, não obrigatoriamente o francês, mas o espanhol, né, desde a França, nos meus estudos. Mas foi aqui na Aliança que, realmente, eu me tornei professor de francês, que eu aprendi a gostar da minha profissão, da arte de ensinar. E que, com os meus colegas, eu fui aprendendo muito. Na época, a Tereza, né, que era coordenadora, junto com a Maria Antoinette, que foram, realmente, as duas mulheres de carácter muito forte, muito inspiradoras para mim. E, com elas, que eu aprendi, na verdade, o meu trabalho. Conselhos, problemas, tudo sempre, né, era conversado na sala da Antoinette. E eu não pensava, na época, que um dia eu poderia estar, na verdade, fazendo o trabalho dela, né. A Denise, também, foi uma das outras mulheres que me inspiraram muito. Até porque, quando comecei a trabalhar aqui, antes de começar a trabalhar, eu assisti umas aulas da Denise, né, fazendo a observação de aulas. E as técnicas que ela usava na época eram muito legais. Eu lembro muito, sempre lembrarei dessas dinâmicas, né, dos grupinhos de alunos, desses papelzinhos para formar grupo. E, na época, a gente ainda não usava muito os recursos da informática. que, aliás, não tinha computadores nas salas, então tinha o quadro, tinha a ginsy. E tinha um aparelho de CD para poder trabalhar com a compreensão oral, mas não tinha outros recursos, né. Então, tudo se fazia através das dinâmicas do grupo e daquilo que você podia inventar para criar uma dinâmica legal. Eu lembro, por exemplo, da época da Elisabeth Ranedo, da organização do desfile de moda, né, que ela organizou e do qual eu fui convidado a participar. Eu lembro que a modernização das salas foi feita hoje há 13 anos, né, com o diretor, o diretor da época, o João Bourdain, que trouxe nas salas dos computadores, que foi uma novidade na época. Eu lembro que muita gente estava um pouco apreensiva, nossa, agora vai ter computador e será que a gente vai saber usar? E é por isso que eu falei de história no começo, que a história vai trazendo elementos e a gente aprende a lidar com isso, né, com as mudanças. os computadores sendo instalados, aí depois tivemos os projetores e depois tivemos o TBI, que tinha duas salas, né, unicamente, e que a gente tem hoje em quase todas as salas da Aliança. E hoje estamos dando aulas em duas modalidades, porque passou a pandemia por aí, e 2020 foi o começo de uma nova era, né, aprender a dar aula online, que é uma coisa que a gente estava pensando antes, mas que a gente nunca tinha experimentado. Quando eu falo das pessoas que a gente encontra, além dos colegas, entre os alunos, a gente tem também uma variedade, a gente acolhe aqui alunos que vêm, que provêm de horizontes bem variados, e isso faz parte da riqueza cultural que traz a Aliança Francesa, a Aliança como escola e como centro cultural, de trazer a cultura e a língua acessível para todo mundo. A gente tem aqui na Aliança muitos alunos adultos, mas a gente tem também alunos adolescentes, e isso graças a, em parte, ao convênio que a gente tem com a Secretaria de Educação. A Aliança tem desde 1967 um convênio com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, e a gente acolhe aqui alunos das escolas públicas que vêm estudar francês aqui. E é isso, a gente vê a história que aconteceu em cada fatia de história. e quando eu ouço os relatos das coisas que aconteceram antes da minha chegada aqui, estou de ouvido muito aberto, porque para mim é muito estranho ouvir falar da Sala Bourgogne também, só que a Sala Bourgogne representando para outra pessoa, por exemplo, o lugar onde ela encontrou o marido, enfim. eu vejo que cada pessoa tem esse laço, né, diferente com os lugares, e o bom é isso, que a Aliança representa para cada um alguma coisa diferente, e eu estou muito feliz de ver alguém que possa contar justamente essas coisas prazerosas da vida que a Aliança trouxe, porque é aqui que estamos, é aqui que trabalhamos, e é aqui que convivemos, né, com o nosso presente. Então, eu declaro meu grande amor para a Aliança Francesa de Brasília, espero estar aqui daqui a uns anos, ou não, mas sempre lembrarei do Sala Bourgogne com muito carinho.